Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Arilson Lourenço, estou aqui na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Hoje é dia 16 de outubro de 2020 e está fazendo um dia nublado hoje aqui na cidade de Vassouras. A temperatura caiu um pouquinho, pessoal. Pessoal, é no dia 25 de setembro de 2020. Eu vim aqui nesse local e fiz um vídeo ali nos bonecos que representam o Manuel Congo e a Mariana Crioula. Porque eu mostrei para vocês ali que um pássaro, o Sabiá, fez um ninho em cima da cabeça do boneco do Manuel Congo. Para quem não conhece a história do Manuel Congo e Mariana Crioula, eu vou contar aqui a breve história, rapidamente. Manuel Congo e Mariana Crioula foram duas pessoas escravizadas aqui no século XIX. Eles viviam na fazenda Freguesia, lá em Pati do Alferes, uma cidade aqui próxima. E no ano de 1838, Manuel Congo ficou revoltado pela morte de uma outra pessoa escravizada lá naquela fazenda. Então, ele, com a ajuda de Mariana Crioula, eles conseguiram libertar quase 400 pessoas escravizadas. Depois, eles foram capturados novamente e o Manuel Congo foi enforcado. O Manuel Congo foi enforcado no ano de 1839. A Mariana Crioula foi absolvida. E hoje, Manuel Congo e Mariana Crioula são considerados herói e heroína do estado do Rio de Janeiro. Os primeiros heróis negros do estado e segundo do Brasil, porque o primeiro é zumbi dos palmares. E eu estou contando essa história novamente, pessoal, só para vocês entenderem, né? Que eu já fiz outros vídeos aqui também. Parece até um vídeo repetido, mas não é, claro. Eu só vim hoje fazer esse vídeo aqui porque os filhotes nasceram, né? O pássaro, o Sabiá, fez o ninho. Estava fazendo o ninho lá em setembro, né? E já chocou seus ovinhos e os filhotinhos estão ali. Eu vim aqui só para fazer esse registro, tá, pessoal? O pássaro, ele está saindo toda hora para buscar alimento, voltar ali e dar alimento para os seus filhotes. E eu agradeço por ter essa oportunidade de poder ver essa cena mais uma vez e fazer esse registro para vocês. Porque muitas pessoas já falaram, é só um ninho de um pássaro. Tudo bem, pessoal, mas olha só quantas árvores aqui, né? Eu já até falei isso nos outros vídeos. São milhares de árvores aqui. E esse pássaro podia ter feito esse ninho em qualquer árvore aqui. E ele fez um ninho justamente em cima da cabeça do boneco que representa o Manuel Congo. E Manuel Congo lutou pela liberdade do seu povo, né? E o pássaro gosta de quê, pessoal? O pássaro gosta de liberdade, de viver livre na natureza. Para cantar, vocês estão ouvindo aí, são dezenas de espécies de pássaros cantando aqui. Pode ser até centenas também. São várias espécies de pássaros cantando, fazendo seus ninhos, criando seus filhotes. Então, o pássaro gosta de liberdade e fez um ninho em cima da cabeça do boneco que representa o homem que lutou pela liberdade. Então, na minha opinião, Ariusso Lourenço, isso é um grande símbolo de liberdade. Então, aí um pouco de história misturado com natureza. E eu sempre digo, preserve a natureza. Preserve o meio ambiente. A fauna e a flora fazem parte da nossa história. Nós devemos, sim, proteger o nosso meio ambiente, a natureza. Proteger o nosso patrimônio material e imaterial para que as gerações futuras tenham a oportunidade de ver tudo isso também. Pessoal, se estiver gostando aí do vídeo, dá um like aí no vídeo. Se inscreva no canal Turismo Você Mais Culto. Compartilhe o vídeo. E muito obrigado por vocês estarem aí assistindo o vídeo. Então, já se passaram aí quase um mês, né, do outro vídeo que eu fiz. Então, os filhotes estão ali. O pássaro está ali em cima do ninho, ó. O sabiá. Toda hora ele sai para pegar alimento. O casal, né, o macho e a fêmea, o pai e a mãe, né, eles revezam ali. Cada hora um sai para buscar o alimento. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês, pessoal. O pássaro está lá, ó. Parece até um chapéuzinho, né, ali em cima da cabeça do boneco, mas é o ninho do sabiá. Deixa eu mostrar aqui para vocês também, pessoal. Deixa eu tirar o zoom. Para vocês verem aqui a história. Olha aqui, pessoal. Olha os filhotinhos. Gente, isso é muito bonito de ver. É muito bonito de ver. Eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar vendo isso. De estar gravando, filmando isso para vocês verem também. Realmente é muito emocionante. Eu estou afastado aqui, tá, pessoal? Para não estressar o pássaro, por favor. Vou fazer até o vídeo rápido aqui para sair logo daqui. Realmente é muito emocionante. Vocês podem ver que eu estou bem afastado. Vocês viram ali os filhotinhos. Vocês viram ali os filhotinhos. São dois filhotinhos. Então, é a natureza e a história. Pratique, pratique, preserve o meio ambiente. Leia livros, pessoal. Leia livros. Leia livros contando a história da sua cidade, do seu estado. Pratique a leitura. Incentive seus filhos, seus netos a estudarem, a lerem. Realmente é muito emocionante isso. Mais uma vez fazendo o registro aí, do Sabiá, o pássaro, fez o ninho ali em cima da cabeça do boneco do Manuel Congo, que lutou pela liberdade do seu povo no século XIX, que conseguiu libertar cerca de quase 400 pessoas escravizadas, que teve a ajuda da sua companheira de luta, da Mariana Crioula. Deixa eu dar o zoom novamente. Olha, pessoal, o pássaro alimentando seus filhotes. Cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Sou Ariusso Lourenço, guia de turismo. Preserve a natureza, pessoal. Viva e deixe viver. Eu acho que as imagens aí já contam tudo. Acho que eu não preciso falar mais nada, né, pessoal? E só agradecer a Deus por ter essa oportunidade de ver tudo isso e poder registrar isso para vocês, que isso aí entre para a história. Que isso entre para a história. Esses bonecos são uma homenagem a todas as pessoas escravizadas do nosso país, porque essas pessoas jamais poderão ser esquecidas, porque elas ajudaram a construir a nossa história. Manoel Congo, Mariana Crioula e entre outras pessoas. Pessoal, já vou encerrar o vídeo, só para vocês verem. Eu tenho que dar zoom aqui, pessoal, para não precisar chegar tão perto. O pássaro voltou para o ninho, sentou lá no ninho, deitou lá dentro do ninho, lá, aquecendo agora os seus filhotinhos. A natureza seguindo o seu rumo, é a vida sempre encontrando um meio. Pessoal, mais uma vez agradeço por vocês estarem assistindo o vídeo e desejo para todos vocês muita saúde e muita paz. Cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Amém. Valeu pessoal, até a próxima.